Música Laura, tudo bem? Queria fazer três perguntinhas pra você A primeira é Qual foi o Mico Fashion? Aquela roupa que você olha e fala Meu Deus, por que eu fiz isso? Acho que eu não tenho me arrepentido Nenhuma que eu ocupa, porque eu sei não Não? Eu gosto de todos Legal Qual foi a sua última compra de moda? Ah, foi lá em Paris Gastei muito E qual é a sua roupa preferida? Aquela que você não abre mão Ah, é uma caminheta branca Básica de tudo Obrigada, viu? Valeu